Abençoado, 18 de setembro de 2020, o hino 84 da Arpa Cristã, o grande eu sou. Eu amo muito esse louvor, não perturbeis o coração. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou. Abençoado, 18 de setembro de 2020, o grande eu sou.